Olá, seja muito bem-vindo. Continuamos com a leitura do livro Uma Prova do Céu. Agora eu estava em um lugar cheio de nuvens. Nuvens grandes, fofas, brancas com tons rosados se destacavam no céu de Anil. Mais alto que as nuvens, imensuravelmente mais alto, em um aglomerado de esferas transparentes, seres deslumbrantes se destacavam em arco por todo o céu, deixando grandes rastros atrás de si. Pássaros? Anjos? Essas palavras me ocorreram quando eu escrevi minhas recordações, mas nenhuma delas faz jus àqueles seres, que eram muito diferentes de qualquer coisa que eu tivesse conhecido neste planeta. Eles eram mais evoluídos, superiores. Um som forte e majestoso com uma música sacra veio de cima, e me perguntei se aqueles seres superiores estariam produzindo esse unisono. Novamente, refletindo sobre isso mais tarde, me ocorreu que a alegria dessas criaturas era tão imensa que elas tinham que manifestar esse som, como se fosse uma emoção impossível de conter. Era algo palpável e quase material, assim como uma chuva que se sente na pele, mas que não nos deixa molhados. Ver e ouvir não eram coisas separadas naquele lugar. Eu podia ouvir a beleza dos corpos daqueles seres cintilantes e ao mesmo tempo ver a perfeição do que eles cantavam. Parecia que não era possível ver ou escutar qualquer coisa ali sem se tornar parte dela, sem se fundir com aquilo de uma forma misteriosa. Lá tudo era diferente, e no entanto, fazia parte de algo maior, como os belos desenhos entrelaçados dos tapetes persas, ou como nas asas de borboleta. Um vento morno começou a soprar, balançando as folhas das árvores e fluindo como um rio celestial. Uma brisa divina. Essa brisa mudou tudo e levou o mundo ao meu redor para um oitavo acima, para uma vibração mais alta. Embora minha linguagem estivesse limitada, ao menos da maneira como entendemos aqui na Terra, comecei, mesmo sem palavras, a fazer perguntas para esse vento e para o ser divino que intuí e operar por trás dele. Onde é esse lugar? Quem eu sou? Por que estou aqui? Toda vez que eu formulava uma questão, a resposta vinha instantaneamente em uma explosão de luz, cor, amor e beleza que me invadia por completo. O importante sobre essas explosões foi que elas não silenciavam minhas perguntas com sua força esmagadora, mas respondiam a todas elas, só que de uma maneira além da linguagem. Os pensamentos entravam em mim diretamente, mas não eram iguais aos que temos aqui. Não eram vagos, imateriais e nem abstratos, eram sólidos e imediatos, mais quentes que o fogo, mais úmidos que a água. E à medida que os recebia, eu era capaz de conhecer instantaneamente e sem qualquer esforço o que levaria anos para compreender na vida terrena. Continuei avançando e me vi entrando num imenso vazio escuro, infinito em tamanho, mas também infinitamente prazeroso. Ao mesmo tempo que era escuro, estava repleto de luz. Uma luz que parecia vir de uma esfera brilhante que agora eu sentia próxima a mim. Uma órbita viva e quase sólida, como as canções dos seres superiores. Minha situação era como a de um feto no útero. Ele flutua com a parceria silenciosa da placenta, que o nutre e medeia seu relacionamento com toda a sua volta e também com a mãe, até então invisível. Nesse caso, a mãe era Deus, o Criador, a Fonte, ou qualquer nome que se queira dar para o ser dos seres que é responsável pela existência do universo e tudo o que há nele. Este ser estava tão perto que parecia não haver distância alguma entre ele e mim. Porém, eu podia sentir sua infinita vastidão e perceber o tamanho da minha insignificância diante de tanta grandeza. De agora em diante, usarei OM para me referir a Deus, pois esse era o som que eu lembrava ter ouvido, associado àquele ser onisciente, onipresente e incondicionalmente amoroso. Eu percebi a imensidão que separava OM de mim, porque tinha órbita como companhia. Eu não podia compreender claramente, mas tinha certeza de que a órbita era um tipo de intérprete entre mim e essa extraordinária presença que me rodeava. Era como se eu estivesse nascendo em um mundo maior, como se o universo fosse um gigantesco útero cósmico e a órbita estivesse me dirigindo nesse processo. A órbita que permanecia ligada à menina nas asas de borboleta, que na verdade era ela. Mais tarde, quando já estava de volta a este mundo, encontrei uma citação do poeta cristão do século XVII, Henri Valgan, que chega próximo da descrição desse lugar, esse amplo centro escuro que era o lar do divino. Existe em Deus, alguns dizem, um profundo e ofuscante escuridão. Era exatamente isso, uma escuridão absoluta que também era repleta de luz. As perguntas e as respostas continuavam. A voz desse ser era cálida e pessoal, por mais estranho que isso possa soar. Ele entendia os humanos e possuía as qualidades que nós possuímos, só que numa escala muito maior. Ele me conhecia profundamente e transbordava virtudes que sempre associei aos seres humanos, afeto, compaixão, emoção, até mesmo ironia e humor. Por meio da órbita, Om me disse que não existe apenas um universo, mas muitos. Na verdade, mais do que eu poderia conceber, e que o amor está no centro de todos eles. O mal também estava presente em todos os outros universos, porém, em quantidades muito pequenas. O mal era necessário, porque sem ele, o livre-arbítrio era impossível. E sem livre-arbítrio, não poderia haver crescimento, nenhum avanço e nenhuma chance de nos tornarmos o que Deus desejou que fôssemos. Por mais horrível e poderoso que o mal pareça, o amor é avassaladoramente maior e triunfará no final. Vi a abundância da vida nos incontáveis universos, incluindo alguns cuja inteligência estava muito além da nossa. Vi que existem incontáveis dimensões superiores, mas que a única maneira de conhecê-las é experimentando-as diretamente. Elas não podem ser conhecidas ou entendidas de um espaço dimensional inferior. Causa e efeito existem nesses reinos mais elevados, mas de maneira diferente da nossa concepção terrena. O nosso tempo e espaço estão unidos de maneira íntima e complexa com esses universos mais avançados. Em outras palavras, esses mundos não estão totalmente separados do nosso, porque todos os mundos fazem parte da mesma e abrangente realidade divina. Daqueles universos mais avançados, se pode acessar qualquer tempo ou lugar do nosso mundo. Seria necessário o resto de minha vida e um pouco mais para relatar o que aprendi ali. O conhecimento transmitido a mim não foi ensinado como se ensina história ou matemática. Os ensinamentos vinham diretamente, sem que eu precisasse ser convencido. O conhecimento era armazenado sem memorização, instantaneamente e sem esforço. Ele não desaparecia como acontece com a informação comum. E até o dia de hoje eu o retenho com mais clareza do que guardo as informações que acumulei em todos os meus anos de estudo. Isso, no entanto, não quer dizer que eu possa acessar esse conhecimento com facilidade, porque agora estou de volta à dimensão terrena. Tenho que processá-lo através dos limites do meu cérebro e do meu corpo físico, mas o conhecimento está lá. Eu o sinto repousando no centro do meu ser. Para uma pessoa como eu, que passou toda a vida trabalhando duro para acumular conhecimento e sabedoria da maneira tradicional, a descoberta desse nível mais avançado de aprendizado foi, por si só, o bastante para alimentar meu pensamento pela vida fora. Infelizmente, para minha família e os médicos lá da terra, a situação era bem diferente. Alguma coisa me puxou, não como alguém puxando meu braço, mas algo mais sutil, menos físico. Foi um pouco como quando o sol se esconde atrás de uma nuvem e você sente seu humor mudar. Eu estava saindo do centro daquele mundo. A escuridão brilhante se esvanecia na paisagem esverdeada do portal. Olhando para baixo, vi de novo os moradores da cidade e as árvores, as cachoeiras, os rios cristalinos e os seres angelicais voando em círculos acima de mim. Minha companheira também estava lá. Ela ficou ao meu lado o tempo inteiro durante minha jornada pelo núcleo, como uma esfera de luz, mas agora ela assumiu uma forma humana. Ela estava com o mesmo vestido bonito e vê-la novamente me deu a sensação de ser uma criança perdida em uma grande cidade alienígena que, de repente, tomava um contorno conhecido. Que dádiva ela era! Nós lhe mostraremos muitas coisas aqui, mas, no fim, você irá voltar. Essa mensagem dita sem palavras na entrada para a escuridão do núcleo retornava para mim agora, e eu também entendia para onde eu ia, para a região do ponto de vista da minhoca, onde tinha começado a Odisseia. Mas o lugar estava diferente dessa vez. Penetrando de novo naquele abismo, com pleno conhecimento do que acontecia acima dele, eu não sentia mais a trepidação de quando ali estive pela primeira vez. Enquanto a música gloriosa do portal aos poucos dava lugar às batidas ritmadas da região inferior, eu escutava e vi essa realidade como um adulto que viu um lugar assustador onde já esteve, só que dessa vez, sem medo. As trevas e a escuridão, os rostos que borbulhavam na sombra e desapareciam, as raízes vermelhas que desciam do alto, não me causavam terror porque agora eu compreendia, da maneira sem palavras com que passei a compreender tudo ali, que não pertencia a esse lugar, mas estava apenas o visitando. Mas por que eu visitava novamente? A resposta veio da mesma forma instantânea e não verbal como acontecia no mundo reluzente lá em cima. Toda essa aventura, comecei a entender, era um tipo de excursão, um tipo de visão panorâmica do mundo invisível, do lado espiritual da existência. E como qualquer boa excursão, ela incluía todos os aspectos e todos os níveis. De volta à região mais baixa, as excentricidades do tempo nesse mundo continuaram a surgir. Para se ter uma ideia do que estou falando, pense em como o tempo se descortina nos sonhos. Em um sonho, o antes e o depois são dimensões enganadoras. Podemos estar em uma parte do sonho e saber o que está para acontecer a seguir, mesmo sem ter acontecido ainda. Ali, o tempo, era um pouco como isso. Embora eu deva enfatizar que o que aconteceu comigo nada tem a ver com as confusões nebulosas dos sonhos e pesadelos terrenos, exceto nos estágios iniciais, quando eu ainda estava no mundo subterrâneo. Por quanto tempo fiquei ali dessa vez? Não tenho ideia. Não há como mensurá-lo. Mas sei que depois de voltar à região inferior, demorei para entender que, na verdade, eu tinha um certo controle sobre o meu percurso e não estava aprisionado nesse mundo inferior. Se me esforçasse, podia me transportar de volta para os planos superiores. Em algum ponto nesses abismos sombrios, me vi desejando que a melodia giratória retornasse. Depois de lutar para me lembrar das notas, a música extasiante e a esfera de luz giratória ocuparam minha consciência com sua grandiosidade. Elas me romperam mais uma vez pela lama gelatinosa e eu comecei a subir. No mundo de cima, aos poucos descobri que conhecer alguma coisa e pensar nela é tudo o que alguém precisa para se aproximar dela. Pensar na melodia significava fazê-la aparecer e desejar os mundos superiores me transportou até lá. Quanto mais habituada eu ficava com a esfera superior, mais fácil era retornar a ela. Durante o tempo que fiquei fora do corpo, executei várias vezes esse movimento de ida e volta das trevas lamacentas da região do ponto de vista da minhoca para o brilho esverdeado do portal e de lá para a escuridão santa do núcleo. Quantas vezes? Não sei exatamente, mas cada vez que eu acessava o núcleo ia mais fundo que antes e aprendia mais lições daquela forma não verbal como tudo era ensinado nas dimensões acima desta. Isso não quer dizer que eu via o universo inteiro, seja na viagem original da região do ponto de vista da minhoca para o núcleo ou nas viagens que vieram depois. Uma das verdades que aprendi no núcleo, cada vez que retornava a ele era que seria impossível entender tudo, fosse o lado físico, visível, ou o lado espiritual, invisível, do mundo. Isso sem falar dos incontáveis outros universos que existem ou que algum dia existiram. Porém, nada disso era tão relevante porque eu já havia aprendido a única coisa que realmente importava. Aquela mensagem transmitida pela minha companheira de asas de borboleta na primeira vez que passei pelo portal. Você é amado e valorizado imensamente para sempre. Não há nada a temer. Não há nada que você possa fazer de errado. Se eu tivesse que resumir toda essa mensagem em uma frase, ela seria Você é amado. E se tivesse que enxugar ainda mais para apenas uma palavra, ela seria simplesmente amor. O amor é, sem dúvida, a base de tudo. Não aquele amor abstrato, difícil de entender, mas o amor cotidiano que todo mundo conhece. O tipo de amor que sentimos quando olhamos para o nosso companheiro, para os nossos filhos e até para os nossos animais de estimação, na sua forma mais pura e poderosa. Esse amor não é ciumento nem egoísta. Ele é incondicional. Essa é a maior de todas as realidades. É a gloriosa verdade que subsiste no centro de tudo que existe. Nenhuma mínima compreensão de quem ou do que somos pode ser obtida por alguém que não inclua o amor em suas ações. Um pouco longe do padrão científico? Não acho. Voltei daquele lugar e nada poderá me convencer de que esta não é somente a verdade emocional mais importante do universo, como também a verdade científica mais fundamental de todas. Tenho falado muito sobre essa vivência que tive e encontrado várias pessoas que passaram pela experiência de quase-morte ou que estudam o assunto. O termo amor incondicional provoca desconforto em muitas delas. Entendo o porquê esse termo causa essa reação. Inúmeras outras pessoas já passaram pela mesma experiência que tive, mas, assim como eu, quando elas voltaram para o plano terreno, tinham apenas as palavras para expressar as lições que aprenderam e que estão muito além da linguagem. É como tentar escrever um romance usando apenas metade do alfabeto. A principal dificuldade da maioria das pessoas que passam pela EQM não é se readaptar às limitações do mundo terreno, embora isso com certeza seja um desafio, mas conseguir expressar o que o amor que experimentaram lá realmente significa. Assim como a personagem Dorothy de O Mágico de Oz consegue voltar para casa, nós também podemos reestabelecer nossa conexão com aquela região idílica. Nós nos esquecemos de nossa experiência porque o cérebro bloqueia aquele manancial cósmico da mesma forma que a luz do sol me impede a visão das estrelas durante o dia. Imagine como a nossa visão do universo seria limitada se nunca tivéssemos visto o céu estrelado à noite. Conseguimos ver apenas o que o filtro do cérebro permite. O cérebro, em particular do lado esquerdo, a parte lógica que gera racionalidade e define o nosso ego, é uma barreira para experiências mais elevadas. Acredito que estamos atravessando um momento crucial em nossa existência. Precisamos recuperar esse conhecimento mais amplo enquanto vivemos aqui na Terra, enquanto o nosso cérebro está em pleno funcionamento. A ciência, a que me dediquei durante tanto tempo, não contradiz o que aprendi lá em cima, mas muita gente acredita que sim, pois alguns membros da comunidade científica, presos à visão materialista do mundo, têm insistido cada vez mais que a ciência e a espiritualidade não podem coexistir. Eles estão equivocados. Para tornar esse conhecimento acessível ao grande público é que escrevi esse livro. Ele trata os demais aspectos de minha vida, o mistério de como contrair a doença, como conseguir ficar consciente na outra dimensão e como me recuperei de forma totalmente secundária. Isso porque o amor incondicional e a aceitação que experimentei na viagem para o outro lado são, de longe, as mais importantes descobertas que já fiz. E por mais que eu saiba que vai ser difícil processar as outras lições que aprendi por lá, tenho noção também de que, no fundo do meu coração, compartilhar essa mensagem fundamental é a tarefa mais importante da minha existência. Em breve publicaremos a continuação desse livro. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa e sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário falando o que você achou desse trecho. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.